E olha, Câmara aprova projeto que garante proteção a servidores públicos que denunciam casos de corrupção. Esta notícia é lá de Paranaíba e nós vamos com ele, Alex Santos. A Câmara de Vereadores de Paranaíba aprovou em votação unânime na noite de segunda-feira o projeto de lei que assegura a proteção aos agentes públicos que denunciarem atos de corrupção e improbidade administrativa. A autoria do projeto é dos vereadores Fabiano Agi, Sargento Benites e Robson Rezende. Entre as medidas de segurança para proteção ao agente público destacadas no projeto estão a preservação do nome, qualificação, imagem e demais informações que possam identificar o agente público colaborador. Também a disponibilização de um canal direto e simplificado para que possa ser feita a denúncia garantindo o sigilo. Além da não responsabilização penal ou administrativa, em virtude de colaboração com informação à prática de crimes, improbidade ou infrações administrativas, com ressalva a eventual responsabilidade por participação. As denúncias deverão ser encaminhadas para o Ministério Público Estadual ou Federal após análise por órgão de controle interno. Agora, o projeto seguirá para a sanção do prefeito Maico Queiroz.